Ih, me preparei, meu Deus. Você nasceu preparada. Ai, que prazer, viu, minha irmã? E é cheiroso, viu? Dá nem vontade de saltar. Você também. Que coisa mais linda. Eu não vou chorar, eu não vou parar. Seja bem-vinda, viu? Obrigado por tudo. Pela luz que você lançou sobre a minha música, sobre o meu trabalho. Você que lançou, hein? Muito obrigada, que verdade. Ai, meu Deus, eu vou borrar tudo. Não vai borrar nada. Que honra. Ai, Jesus, obrigada. Esperando esse amor, não é? E aí, que vem mais? Obrigado. Ai, meu Deus, eu mele tudo. Agora pronto. E já, já teremos Juliette no Altas Horas e o grande reencontro com o Chico César. E vai ter muitas emoções no Altas Horas. E eu vou acompanhar tudo e vou postar aqui no canal. Então já vai deixando aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí